Você está conferindo aí o cartão dos lutadores ali do Tominhas e também do Semir Agora vai subir aqui no ringue a Cage Girl Aí ela que foi capa da Playboy Aline Franzoy com a placa aí do primeiro round Aí Aline Franzoy E agora vamos aí para a apresentação dos atletas dos lutadores É com você Tom Munhoz E vamos ao anúncio oficial desta segunda luta do card principal do SFT Eu apresento o primeiro lutador do Corner Azul Um lutador com duas vitórias, quatro derrotas, 29 anos de idade, 1,70m de altura 66kg da equipe Lotus Club da cidade de Inocência, Mato Grosso do Sul Semir Silva E o seu adversário no Corner Vermelho Um lutador com 13 vitórias, nenhuma derrota 22 anos de idade, 1,73m de altura, 66kg da equipe Chutebox, Diego Lima, da cidade de São Paulo Tomas Almeida O árbitro da luta, Marcelo Marconi Torcida em peso aí para o Tominhas, hein? É muito fascinado, Tominhas Mas olha, para quem acha que essa luta vai ser uma luta simples, não vai novo O Semir é um atleta experiente, ele não tem muita experiência no MMA, mas é um ótimo atrota de grappling, de jiu-jitsu Eu tenho para mim que ele vai tentar quedar, mas Tominhas vai fazer de tudo aí para tentar acabar com essa luta em pé, acredito eu Ali tudo pronto, agora sim, começa a luta valendo aí pela categoria peso-pena até 66kg Você vê aí o Semir já agredindo Tominhas Semir como um atleta de jiu-jitsu, ele tem, os atletas têm desenvolvido bastante isso, né? De começar na trocação para burlar um pouco aí da guarda do atleta para depois trabalhar o seu chão Por enquanto ele começa lá, começou a luta com dois cruzados ali, quase que em swing E agora vai medindo a distância ali justamente para esperar um chute do Thomas e de repente tentar a queda Aí você está conferindo o primeiro round, é só o comecinho do primeiro round, serão três rounds de cinco minutos Já começa ali uma trocação dos atletas, tentou chute baixo ali o Semir Entrou já a mão, jabzinho quase que indireto do Thomas Respondendo agora, tentando buscar uma melhor posição Olha só, agora ele acertou, ele acertou ali o chute, mas acabou caindo, vai para cima, mantém a guarda o Semir Tem o chute agora, o Tominhas, fechou a guarda ali, vai para cima, acertou o primeiro Tentou o single leg, mas vamos ver como defende o Tominhas Fazendo o sprawl aqui na grade, muito boa defesa de queda do Tominhas Sentiu e... Ali vai na trocação ali, o Tominhas vai para cima Boa combinação Atacando muito bem o Tominhas Vamos ver se ele vai conseguir mais um nocaute aí no primeiro round Ele vai tentar derrubar agora o Semir Segurou ali nas pernas, na perna né O Thomas é um atleta bastante agressivo e que não se limita muito, não se preocupa muito em abrir o seu jogo Ele acabou de encaixar ali um cruzado por cima da guarda do Semir Que agora teve um probleminha na luva ali, não sei se foi o dedo ou se foi a luva que escapou Acho que foi somente a luva e vai voltar ao combate Por enquanto na trocação o Tominhas um pouco melhor Buscando mais a luta, está se sentindo melhor no combate Esperando o momento certo para terminar em pé Aí a torcida vai com ele, vai junto com ele, vai com o Tominhas Tominhas tentou ali um gancho Tominhas é o lutador que tem mais apoio da torcida até agora Segurou, derrubou, agora vai para cima o Semir Vai para cima do Tominhas Ele vai tentando sair ali, segurou Tentou levar para o solo, mas não conseguiu Tominhas não quer levar de jeito nenhum, está para o chão Está tendo uma vantagem em pé, por que mudar, não é? Agora ele respira um pouco A pergunta que fica é, restando 2 minutos e 28 segundos agora É se Thomas Almeida consegue emendar mais uma vitória no primeiro round Aí agora acertou a trocação Foi para cima ali, tentou um gancho o Semir Excelente movimentação dos dois atletas Aí terminando o segundo round, ou melhor, o primeiro round Estamos aí com dois minutos para o término Semir voltou a sentir Mas levou para o chão Ali está tentando levar para o chão, vai se levantando ali o Thomas Não tem jeito que caia ali Tentou ali a queda com o Taminha Otoshi Mas rapidamente o Tominhas levantou Sentiu ali o Semir Os dois com uma postura bem agressiva Um grande primeiro round até agora Agora a joalhada Excelente cotovelada Invertida ali do Thomas Trabalhando a região do abdômen ali Tentando trabalhar, minar o gás O Semir, o Semir já respirando pela boca E não consegue reagir o Semir Vai apanhando o Semir Não consegue a reação Ali Batendo sem dó Tominhas Tentou derrubar ali, tentou segurar a perna ali O Semir Tentando se segurar de qualquer jeito Já não tem mais gás para segurar Vamos ver o que o Thomas vai fazer E foi para o chão ali para descansar um pouco Faltando um pouco mais de um minuto Vamos ver se ele consegue mais uma vitória no primeiro round O Semir A gente está tendo uma boa série Eu acho que se continuar assim o hábito já já vai parar Agora o Semir começou a responder Restando menos de um minuto para o término do primeiro round Guerreiro o Semir tentando resistir de qualquer maneira Procurando levar a luta para o solo Para ter algum tipo de chance na luta Porque em pé realmente não dá para ele Mais uma vez ele se segura aí no solo Para ganhar alguns segundos para respirar E vamos ver, falta pouquinho aí para o round Terminando Restando aí quase 30 segundos para o término desse round aí Round que tem bastante trocação entre os dois atletas Mas o Tominhas melhor Nesse momento a vitória do Semir é conseguir sobreviver o primeiro round Tominhas cachou uma bela joelhada ali no peito Está conteando Vai derrubar O Tominhas vai batendo Vai para a luta Vai vencer para o nocaute Vai resistindo o Semir Vamos ver se aguenta Últimos segundos Vai resistindo ali o Semir Segura a perna ali Do Tominhas Aguentou O Semir levou um castigo nesse primeiro round do Tominhas Mas foi o primeiro homem a subir no solo No cage contra o Tominhas E aguentar é a passar do primeiro round O Tominhas dominou amplamente a luta até agora Para mais o Semir Aguentou muito bem Mostrou muita raça Muita vontade ali Está sentindo o back ali Vamos ver se ele vai voltar bem para o segundo round Em condições mínimas de luta Porque o Tominhas conseguiu bater muito nele Ele que tentou a finalização ali Mas não deu tempo de encaixar Houve um momento que eu pensei até que o árbitro ia paralisar a luta O Tomas estava por cima batendo Quase que sem reação do Semir O Semir acordou ali E voltou a levantar a guarda O interessante é que a preocupação dos dois corners aí É para a recuperação dos atletas Porque foi um round alucinante É o típico round de 10 a 8 E se quisessem, dependendo das regras, ia ter um 10 a 7 Então o Tomas foi amplamente favorito para esse round Ele teve os melhores momentos aí Conseguiu segurar a luta Quase definir a luta no primeiro round E vamos ver o que acontece Como que o Semir volta para o segundo Foi Guerreiro, resistiu É o primeiro, como eu disse Primeiro round, a vitória dele era resistir Está ali respirando o Semir Parece que ele vai voltar Ali o árbitro Vemos que está tudo ok ali Fechando os portões aqui Semir aí com semblante ainda meio espantado Respirando pela boca Tominhas mais, muito mais inteiro Está com a guarda mais fechada Começou aí o segundo round Mais 5 minutos aí De luta para você São 3 rounds de 5 minutos Está mais na defensiva ali o Semir Semir tentando dar alguns jabs aí Para manter a distância Dois atletas canhotos, né? E o Tominhas ali estudando Vendo o momento certo de atacar Perdão, aliás Dois atletas destros ali Com a esquerda para frente Apostando no Diego de esquerda Para manter a distância Está aí a expressão do Semir É de realmente que está cansado Mas ele está de pé Está lutando Vai para cima Tem garro o Semir Tem torcida aqui também Gritando bastante aqui o nome dele Aí o Tominhas Escondendo Agora o Tominhas com uma postura um pouco mais cautelosa Ele está dosando um pouco mais É a primeira vez que ele luta o segundo round Uma luta profissional Agora ele acertou ali um gancho Está dosando mais E agora o Semir mandou bater Falou que não sentiu É, vai provocando ali o Semir E agora Vai bater o Tominhas É, extremamente importante Que o Rodrigo lembrou A questão do Thomas ter ido para o segundo round Ele treina muito forte Mas treina uma coisa A luta é outra Tem a questão psicológica também Ele estava atuado E foi com tudo no final Para finalizar a luta E o Semir resistiu Então tem a questão psicológica também Ele voltou para o segundo round Disposto a estudar um pouco melhor Para ver como ele terminaria a luta E o Semir continua na estratégia De tentar pegar um dos tornozelos ali Ou o joelho do Thomas Para finalizar É, parece que o Semir agora É o que ele está tentando É levar a luta para o chão O Tominhas vai batendo ali Vai encaixando os golpes Variando bastante o Tominhas Variando com cotoveladas Golpes de encontro de esquerda Mostrando uma gama de golpes em pé É muito boa Tominhas que foi muito bem No primeiro round Restando aí dois minutos e meio Para o termo do segundo round E o Semir está aguentando mais uma vez Vamos ver até quando isso acontece Tomou uma que ele sentiu agora Sentiu Sentiu esse cruzado Abalou o Semir Sentiu agora a linha de cintura Ele vai tentar buscar de novo o tornozelo É guerreiro o Semir Está tentando resistir Da única forma que consegue Seria o solo Tentando buscar aí O tornozelo do Thomas Mas ele está sentindo cansaço Em pé é muito difícil para ele Vai tentando resistir O primeiro o Semir aí Está apanhando bastante também Nesse segundo round Mas está aí Persistindo Está aí de pé Ele tentou ali também Um chute baixo agora Agora quem acertou foi o Thomas Thomas começa a ouvir o corner Para trabalhar o chute Na região do joelho do Semir A sua perna esquerda Já está castigada Ele já está tendo algum tipo de dificuldade Para caminhar Tanto pelo gás Quanto pelos golpes Que vem recebendo O Semir de pé Semir guerreiro de pé Vai resistindo aí Muito boas combinações Usadas pelo Tominhas Ele varia muito as movimentações E olha O trabalho de pé dele é muito bom Ele consegue se mover muito De maneira muito leve Parece Faz até parecer que é fácil Ele consegue atacar Diferentes ângulos Isso dificulta muito A defesa do Semir E está aí tentando de novo Levar a luta para o chão O Semir Agarrando a perna ali Tentando um single leg E fica no vácuo De novo fica no vácuo É o público Pela primeira vez Vai ao espetáculo Justamente por isso Porque é perceptível A falta de gás do Semir A única tentativa A única chance Que ele tem Pelo menos por enquanto Porque o MMA É uma coisa imprevisível É um esporte imprevisível Então por enquanto Ele está entregue na luta Apenas com o seu jiu-jitsu Mais um golpe Vai para cima do Semir Vai batendo ali o Thomas Restando 30 segundos Para o término do segundo round Praticamente um replay Do primeiro round Vai tentando se defender ali o Semir Encurralado e acabou Vence a luta Thomas Ao meio do Tominhas O Tominhas ali derrubou Derrubou o Semir Com um golpe muito forte no corpo Ele já estava com o corpo Bastante debilitado O Tominhas foi minando O adversário aos poucos Ele não aguentou Levou um soco no peito Foi alone Depois o Tominhas Só terminou o trabalho Não passou do Aliás Passou do primeiro round Mas não passou do segundo Mesmo tendo passado O primeiro round Eu acho que ele mostrou Que está pronto Para entrar no UFC Com certeza Grande apresentação do Tominhas Acho que agora A próxima luta dele Já vai ser lá no Ultimate Vai ser difícil continuar O Thomas está com um arsenal Impressionante Ele soltou golpes Praticamente todas as variações De golpes do Muay Thai Desde joelhada Cotovelada Os golpes do boxe Propriamente dito Os chutes fortes embaixo Os low kicks High kicks Tem uma variação enorme Não se intimida com porrada Ele chegou a tomar Dois ou três contra golpes De encontro E ele não sente Ele absorve muito fácil Muito fácil os golpes Isso faz a diferença De um campeão Um menino que Tem um talento Monstruoso E um futuro enorme Pela frente Eu prevejo aí Que tanto ele Quanto o Alan No futuro bem próximo Estejam na maior Organização do mundo Que é o UFC Comemorando agora Com a equipe Nós vemos imagens Do Cage O Semir Que foi Tentou resistir Da melhor forma possível Fez lá o seu papel Tentou segurar a luta Para de repente Levar essa luta Para a decisão Mas a pressão Do Thomas foi Enorme Poderia até ter acabado No primeiro round Tamanha a entrega Que foi da luta Mas não passou Para o segundo Agora vamos para o Alonso O oficial do vencedor E vamos ao anúncio O oficial Do vencedor De mais uma luta Do card principal Do evento O vencedor Aos 4 minutos 41 segundos Do segundo round Por nocaute técnico Tomas Almeida Para a entrevista Lucas Luticos Para entregar O prêmio Desta luta Júlio Da Recruta E Rafael Da Corpo Ideal Fala galera Estamos aqui Com o Thomas Almeida Vencedor E aí Thomas Finalmente passou Do primeiro round Você que tinha ganhado Todas as lutas No primeiro round Já são 14 vitórias O que você acha Que foi o fator Mais importante Nessa sua vitória Bom Com certeza Primeiro agradecer Ao público Presente hoje Sem vocês Não ia ter gás Para meter a porrada Graças a Deus E a minha equipe A Shootbox Diego Lima Barbosa Benign Aurelian Do wrestling É isso aí Minha equipe 100% Shootbox São Paulo E muita gente Tá falando que Pô A próxima ele vai pro UFC A próxima ele vai pro UFC Chegou a hora De você ir pro UFC Cara Não sei se chegou a hora Eu tô preparado É Tá tudo nas mãos de Deus A hora que ele falar Vai Eu vou E vou tá pronto Isso aí galera Uma salva de palmas Pra Thomas Almeida Falar aqui também Com o Semir Silva Semir Silva Que Fez uma Grande luta Se mostrou um grande guerreiro Foi o primeiro De muitos atletas Que o Thomas já enfrentou Se foi o primeiro A passar do primeiro round Você tentou ali Levar a luta pro chão Não conseguiu O que você acha Que faltou aí Pra sua vitória Pô Faltou treinar mais Ter oportunidade Pra treinar mais Mas Não é o que faltou O que deixou de faltar O que eu fiz de mais O que eu fiz de menos Mérito dele Ter ganhado Agradeço a oportunidade Pelo dono do evento Excelente evento Obrigado pela oportunidade Agradeço muito A minha equipe Minha família Tá aqui Mestre Júnior Da Muay Thai Brasil Mestre Raul Vieira de Souza Rodas Club Sem vocês Eu não sou ninguém Não estaria aqui Só tenho que agradecer E treinar mais Agradecer meus amigos Que veio aqui A próxima vez Treinar mais Pra dar um show melhor Obrigado Uma salva de palmas Pro guerreiro Semir Silva Galera